Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltava e renovava os votos de agradecimento pela presença de todos neste momento tão importante em que estamos, no fundo, a celebrar a Faina Maior. A vida de uma nação consuma-se com a autonomia do povo, no território delimitado por fronteiras, articulada nas instituições soberanas e com as vivências coletivas continuadas e consolidadas no tempo, como a da experiência portuguesa da pesca de bacalhau, aventura centenária no Atlântico, nos longínquos mares do Norte. A história da pesca de bacalhau conta-se como uma das mais marcantes epopeias marítimas, quer pela longevidade, cujas referências iniciais remontam ao século XV, quer pela perigosidade do enquadramento da Faina Bacalhoera na natureza, quer ainda pela tradição cultural que resultou desta atividade económica. A memória da pesca de bacalhau, como hoje bem sentimos, é uma homenagem à audácia dos capitães dos navios, à sageza da escolha das rotas, à manutenção da disciplina entre os homens, ao conhecimento das técnicas de navegação e às que respeitam à organização do navio. Tal lembrança tributa preito aos pilotos que conduziam as embarcações, furtando-as como estria aos bancos de areia ou aos obstáculos de gelo, segurando-as nos dias de tempestade. E nobrece a missão dos marinheiros, a arte dos pescadores, desafiando o perigo dos súbitos e densos nevoeiros que os deixavam perdidos no imenso oceano, corpo e alma solitários a bordo dos Dóris. Lembrar a Faina Maior é recordar episódios em que a coragem dos pescadores vence o medo da perda da vida, em que a vontade de pescar mais para melhor sustentar e prover o futuro da família narra o heroísmo dos homens de bacalhau. A pesca de bacalhau é também uma história de viagens, de saudade, de casas em que a angústia de quem fica à espera se cobre de luto e quem parte para meses de lonjura leva o coração desfeito. A captura de bacalhau criou uma comunidade portuguesa, feita de gentes que foi passando os conhecimentos da arte, os nomes das velas, o funcionamento das ferramentas, a forma da pescaria, aos atos de fé, a proteger das intempéries e repassando para as gerações vindouras a alegria do regresso ao lado. Uma comunidade que cumpriu o desígnio nacional de abastecer o país com o bacalhau, um alimento que se tornou tão essencial para a dieta dos portugueses, ficou e é conhecido como fiel amigo. Há, pois, um património que se encontra protegido, descrito e acessível ao público nos museus. Espólio que reproduz esta pesca emblemática para o país, de maneira à que a voragem do tempo não se pude no esquecimento, as linhas de pesca, os anzóis, os cabos finos para a âncora dos dóris, as linhas dos tróis, os chambos para isto, as chumbadas, as agalhas e o agulhão. O bacalhau é o ícone da gastronomia portuguesa, confeccionado de diferentes maneiras, ganho o nome de pessoas como o Amos de Salbras, juntou diversos acompanhamentos para deleitos apreciadores. O bacalhau escalado, na forma triangular, salgado, é um símbolo da cultura de Portugal. Ele está na cerâmica de Bordol Pinheiro e está representado em outras artes, como a literatura, a pintura ou o desenho. O bacalhau é uma indústria que tem sabido inovar-se, aproveitar a tecnologia para se modernizar e criar valor acrescido. O setor tem dado passos firmes na exportação para novos mercados, assegurando uma cadeia de valor não negligenciável. O bacalhau, sendo uma espécie biológica, a que se tem de garantir sustentabilidade, sendo um alimento cartografado nos livros de culinária, é para os portugueses, pela história que lhe está associada, uma herança cultural. A identidade portuguesa possui o seu tempero. Por isso, no princípio de junho, no dia 5 do mês, ontem, podemos e devemos invocar um dos episódios mais trágicos da história portuguesa da pesca de bacalhau. Quando neste dia, em 1942, se dirigia rumo aos bancos de pesca da costa oeste da Grunlândia, o lucro português de Maria da Glória foi torpediado num ataque em que viriam a falecer 36 pessoas. Assim, o 5 de junho parece a data apropriada para lembrar a faina de bacalhau e todos os telas participaram, sublinhando com pesado que escolheram a vida. Fazemos com a consciência de que este tema é central na sociedade portuguesa, ele identifica o nosso povo e é importante preservar na memória coletiva.